É muito importante que a gente cuide da campanha, analise a campanha. E aí, como que a gente analisa essa campanha? Então, eu preciso entender ali o que eu vou olhar. Analisando essa campanha, a primeira coisa que eu preciso entender é o orçamento diário que eu vou dedicar para essa campanha de publicidade. E aí, muita dúvida, né? Ah, eu começo ali com um orçamento de mil reais na minha campanha? Não. Preciso, eu posso começar com o orçamento mínimo que o canal permite que eu comece. Porque aí eu vou entendendo o gasto que eu tenho na campanha, entendendo se há ou não a necessidade de aumentar ali esse orçamento. Preciso analisar as vendas com publicidade. Então, quantas vendas eu tive com a publicidade? O quanto essa campanha de publicidade está me ajudando ali a trazer vendas? O número de impressões é um ponto também que eu preciso analisar. O que é o número de impressões? É o número de vezes que o meu anúncio patrocinado apareceu dentro do canal. Então, quantas vezes o anúncio patrocinado apareceu? Quantas vezes ali o cliente digitou na busca e o anúncio patrocinado foi exibido? E outro ponto é o número de cliques. Que é quantas vezes o meu anúncio foi clicado, né? Perto daquilo que ele, da quantidade de vezes que ele apareceu. A receita. E aqui quando eu falo de receita, gente, é importante a gente entender que não é só a publicidade que eu tenho que analisar a receita. Eu preciso analisar a receita da minha conta como um todo. Porque o Ads, ele vai me ajudar, claro, mas ele também vai trazer tráfego ali para os meus anúncios que não estão patrocinados. Porque o cliente muitas vezes pode clicar no seu anúncio patrocinado, não comprar aquele anúncio patrocinado e comprar um outro produto ali na minha lista de produtos. Então, isso é importante que a gente analise também. Outro ponto é o nosso investimento. Então, quanto eu estou gastando com essa campanha e entender ali se está dentro daquilo que eu esperava, daquilo que eu realmente preciso. E o famoso ACOS. Quem aqui sabe o que é ACOS? Oh, bastante gente sabe o que é ACOS. O ACOS, gente, é o valor de investimento sobre a receita. Então, quanto eu investi versus aquilo que eu tive de receita. Então, por exemplo, se eu investi ali 10 reais e tive uma receita de 100, meu ACOS é de 10%. Isso é bem legal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos do ACOS. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais a gente aparece, mais a gente era clique. Então, quanto mais clique, mais o robô entende que eu tenho uma possibilidade de vender mais do que os outros. Então, eu já estou um passo à frente por fazer publicidade. E aí, óbvio, a tendência é que a gente venda mais. Falando um pouquinho de mercado livre, a gente tem alguns objetivos. E isso é algo que eu gosto muito. A forma que o mercado livre tem conduzido a publicidade ali é algo muito legal, é algo que fica muito fácil da gente trabalhar. Então, o primeiro objetivo é o de rentabilidade. Que é o objetivo que a gente recomenda ali para anúncios de curva A. Por quê? Porque eu estou trabalhando com anúncios mais relevantes dentro da campanha, com um investimento menor. Ele exige um investimento melhor por já ter essa relevância. O segundo objetivo ali é o objetivo de crescimento. O objetivo de crescimento é mais recomendado ali para anúncios de curva B, que tem um giro menor. Então, eu consigo fazer ali um investimento médio para esses anúncios, para tentar atracioná-los. E são potenciais anúncios até para entrarem na nossa curva A. E a campanha de visibilidade, que o mercado livre recomenda ali. O uso para anúncios novos. Mas é muito importante que a gente saiba que esse objetivo especificamente exige um investimento muito maior. Então, eu preciso tomar muito cuidado com esse objetivo para que eu não invista além daquilo que eu posso. Então, eu posso colocar meus anúncios novos em outro objetivo ali? Pode. Coloque em crescimento. Que aí você investe de forma média para anúncios novos ali, para produtos que têm maior competitividade, mas com investimento menor. Isso ajuda bastante. Como que funciona o sistema de leilão? Então, o mercado livre, ele trabalha com um leilão dentro daquilo que eu coloco como objetivo. Então, o leilão, ele vai considerar o acus objetivo que eu coloquei. Então, quanto eu estou disposto a gastar com o meu Ads versus o que eles chamam de Ads Score. O que é o Ads Score? É a qualidade do anúncio. Então, a gente volta para aquilo que a gente estava falando no começo. A importância ali de ter um bom preço e ser competitivo dentro da minha categoria ou dentro do meu segmento. A qualidade do vendedor. Então, eu ser um vendedor ali que respondo dentro de um prazo. E aí, quando a gente fala de responder as perguntas até, é importante que a gente crie uma rotina de respostas. Eu não preciso ficar igual maluco ali. Ai, caiu uma pergunta aqui, eu estou fazendo outra coisa, para tudo, vou responder. Não, cria uma rotina dentro daqueles processos e funções que a Ana trouxe. Uma rotina para a resposta de perguntas, porque isso vai ajudar na qualidade de vendedor. Então, isso vai ajudar ali no Ads Score. A facilidade do envio. Então, quando a gente usa ali a logística do canal, a gente consegue ali ter uma qualidade de vendedor muito maior do que se eu não uso. E as fotos, de novo. A importância das fotos dentro do Ads Score também. Falando um pouquinho do Magalu Ads, também é uma plataforma que está mudando a publicidade. E isso é bem legal. Então, eles facilitaram muito o uso do Ads dentro do canal. Isso é bem legal. A gente consegue fazer de uma forma muito rápida. Então, com muitas vezes dois cliques ali, eu já consigo criar uma campanha de publicidade. Então, eu não preciso ter grandes conhecimentos ali em Ads para criar uma campanha dentro do Magalu. Eu tenho destaque no Super App Magalu. O Magalu, ele fala muito do uso do app. Então, isso é bem legal. Então, esse destaque ajuda bastante na publicidade. O pagamento também é feito somente quando há clique. Então, eu não preciso me preocupar ali com um orçamento muito alto. porque eu só vou receber, eu só vou pagar, na verdade, quando houver clique. O crédito ali, né? Então, a gente coloca um crédito antes, previamente ali dentro do Magalu para depois fazer ali a campanha. Então, isso é importante. E eles têm um atendimento muito legal para tirar dúvidas. Então, é importante ali que a gente use a ferramenta para tirar dúvidas de Ads. Quando eu falo de Americanas, né? Então, o Americanas tem alguns formatos de Ads ali disponíveis, que são bem legais. Então, o primeiro é o produto patrocinado, que é o produto que vai aparecer ali, ranqueado nas páginas de busca. Ele vai aparecer na Home. Então, muitas vezes a gente entra na Home ali da Americanas e vê alguns anúncios patrocinados. Quando eu digito ali algum termo, ele já aparece com alguns anúncios indicados. Esses são os anúncios patrocinados. E o branding busca, né? Que são os anúncios ali que eu crio dentro da campanha para aparecer nas páginas de resultado. O que é legal da Americanas? Eu posso criar uma campanha e eles chamam de campanha full. É o que eles recomendam até, que a gente crie essa campanha full com todos os anúncios. É full porque são todos. Cria a campanha com todos os anúncios, deixa a campanha rodar ali, deixa ela performar por 15, 30 dias. e a gente consegue analisando e tirando os anúncios que não performaram bem. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri